Produção e mixagens do Balde Sacana, eventos para todo o Brasil 3 e agora vamos para 4, sem mais enrolação bora! Olha o bacana que a gente está aqui agora, vamos partir para a abrigança dessa bagaça Onde é que foi? Agora vamos para o próximo Esses cara tem lases aqui Faz medo aí gente, mas vamos lá Um medo, primeiro, segundo, dois, foi Acho que nem sei quantos que eles têm a surpresa de colocar mais Mas vem bomba não deixa eu sair daqui droga impossível, então peraí, peraí que vai ser agora, desgraçado mais três entrou ali, mais uma bombinha aqui, deixa eu ir para cá tá muito saliente, espera aí, peraí, 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 faltam dois, três, apareceu mais curteiros e, deixa eu ver, espera aí, ah, desgraçado, rapaz, eles são rápidos, deixa eu vazar aqui, bom, eita porra, não, rapaz, que droga, não tá pegando nenhum, ah, foi de uma égua, espera aí, Faltam 3, né? Faltam 2 agora, quer dizer? Vamos! Outro já se foi. Cadê o próximo? Acho que é o último. O que tem mais? Ah não, carro não, carro não! Caramba, como é que eu destruí esse carro? Eu vou ter que jogar a banda nele. Resolveu não. Vou jogar esse avião, esse avião é um biquinho. Vou jogar. Para! 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 Então é isso seus baldes! E o próximo é nível 6. E vamos ver até onde eu vou conseguir ir nesse jogo. Já tem a série aí desde a primeira. E essa é a 5 e a gente vai para a 6 no próximo vídeo, beleza? Para mais vídeos como esse é só clicar nesse quadro acima, aqui embaixo mais dois vídeos opcionais. E para conhecer o canal e se inscrever, é essa bolinha aqui no meio. Falou! Fui! 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 Fui!